Asa de seda, vazada de azul, banhada de vento, cortada de sol. Asa de nada, morada do céu, cinza de lua, caída no vento diva. Chamarei o seu nome mil vezes, criatura de pólen, riscada de flores transparentes. Sua casa é a minha casa, figura de estrela, caminho onde vaza, amor enfeitando ar. Sua casa é a minha casa, pintura e quimera, carinho de asa, azul inventando amor. Asa de nada, morada do céu. Chamarei o seu nome mil vezes, criatura de pólen, riscada de flores. Transparentes, sua casa é a minha casa, figura de estrela, caminho onde vaza, amor enfeitando ar. Sua casa é a minha casa, pintura e quimera, carinho de asa, azul inventando amor. Sua casa é a minha casa, pintura e quimera, carinho de asa, azul inventando amor. Sua casa é a minha casa, pintura e quimera, carinho de asa, azul inventando amor. Sua casa é a minha casa, pintura e quimera, carinho de asa, azul inventando amor. Sua casa é a minha casa, pintura e quimera, carinho de asa, azul inventando amor. Sua casa é a minha casa, pintura e quimera, carinho de asa, azul inventando amor. Sua casa é a minha casa, pintura e quimera, carinho de asa, azul inventando amor. Sua casa é a minha casa, pintura e quimera, carinho de asa, azul inventando amor. O tempo que o amor não nos deu, toda infinita espera, o que não foi só teu e meu. Nessa derradeira primavera. O que sempre foste a primavera? O que sempre foste a minha casa, pintura e quimera em minha vida, volta para mim, desponta novamente no meu canto. Eu te amo tanto mais, te quero tanto mais. Ah, quanto tempo faz partiste, como a primavera que também te viu partir. Sem um adeus sequer, e nada existe mais em minha vida, como um carinho teu, como um silêncio teu. Lembro um sorriso teu, tão triste. A lua sem compaixão, sempre a vagar no céu. Onde se esconde a minha bem amada, onde a minha namorada vai e diz a ela as minhas penas e que eu peço. Peço apenas que ela lembre as nossas horas de poesia, as noites de paixão e diz-lhe da saudade em que me viste. Que estou sozinho, que só existe meu canto triste. Na solidade. Na solidade. Uma orquídea presa entre cachos. Prateados e castanhos cachos. A orquídea sonha vida eterna. Teus cabelos sonham e achos. Minha casa te espera, desde sempre te espera. Minha casa te espera, desde sempre te espera. Minha morada é um rio de águas doces. Pedras claras guardam os carinhos. A palavra sonha ser sincera. Os segredos choram sozinhos. E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e Desde sempre te espera Minha casa te espera Desde sempre te espera Uma canção me acompanha nos caminhos Cantiga das fitas amarelas Mantém a orquídea azulada Nos fios, nos ventres, nos ninhos Minha casa te espera Desde sempre te espera 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 Minha casa te espera Minha casa te espera